Jaime Solução, comunicador de imprensa O que é aquele ali? Fernando lá É o seguinte, galera, vocês já estão ficando aqui com essa casa, você recomenda pra galera porrazeira Venham, venham pro CTN, que o Projeto Forró de Verdade é maravilhoso O Projeto Forró de Verdade existe? Existe, vou botar uma foto demais Vamos provar pra galera lá no Pagox Ele ou eles Que é porra da forró? Eita voz Elzinha minha linda É forró E é forró Pé de serra, alemão Capricha aqui O seu É o Projeto Forró Que é verdade É o Projeto Forró 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 É o Projeto para rounds A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou mirada deira Hoje eu vou tomar um barulho 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 Comanato, balcina, Comanato, balcina, Comanato, solos, santa Esse é o projeto Forró de Verda Eu vou pro sertão Comanato, balcina, Procurar o sucesso da igreja Sem mal, graça Cheguei, santa Me batendo, já ouvi num pedacelo Ei, ei, ei A maísta da montagem, eu te avistei É o forró de pé de serra Eu odeio Analidade da montagem, eu te avistei É o forró de pé de serra E eu odeio A maísta da montagem, eu te avistei É o forró de pé de serra Eu odeio Nós estamos É a cobra que morre e mata É a cobra que morre e mata É a cobra que morre e mata A salda Vira Cerma A salda Vira Cerma A salda Vira Cerma Eu peguei um trem, eu peguei um trem, eu peguei um trem Vamo lá pra securar e com ir acima Mexendo nessa caminhada, eu já ouvi num pedaço É o trem, eu peguei, lá na estrada nunca gente Eu avistei, peguei o porró de perecerra, eu voltei Na estrada nunca gente, eu avistei Vai na porró de perecerra, eu voltei Corre, irá se malha a carreira, irá se vai fazer Irá se não corre, cuidado ir acima É o trem, eu peguei, lá na estrada nunca gente E só vai até dentro de lá, não retém Você é o trem, eu peguei um trem, eu peguei O trem, eu peguei um trem, eu peguei um trem É o trem, eu peguei um trem, eu peguei um trem Tata, Fernandinho, o Alta Mata, a Iracema A saudade é desigona A brumava a Iracema Tata, cacete A brumava a Iracema A saudade é desigona O gola, é desigona Obrigado, gente, muito obrigado Saúde é desigona Ô, da sanfona Rebando o Sérgio O Caracinho O Caracinho, o Caracinho, o Caracinho Do Zaguba, seu Tiago Lata Do Triângulo e do Voltação, eu peito o Catuaba Passou com o Catuaba Forró Muito obrigado Seu Tiago Lata Valeu, Cedele, valeu, até a próxima, se Deus quiser Cartão de todos, ponto com, ponto com, ponto com, ponto com, valeu Valeu, gente, até mais